Paloma vai ser mãe de primeira viagem e não é de um, nem dois, é de três bebês. A empresária está à espera de duas meninas e um menino. Três é um privilégio, são para poucos, né? Ter três gêmeos de uma vez só. Segundo a professora de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Uberlândia, Camila, são várias as mudanças no corpo da mulher durante a gestação. Ocorrem alterações na pele, as alterações cutâneas começam às vezes pelas manchas, que são o que a gente chama de melasma, aquela mancha que fica mais na bochecha, ela é escura, né? É de cor marrom e aí é importante usar o filtro solar para prevenir. Aumento da oleosidade da pele, o surgimento das estrias gravídicas é outra alteração que pode ter. Essas são mais no âmbito de estética. A Paloma veio do Maranhão para cuidar da saúde dela e dos bebês e encontrou na consultoria de maternidade a ajuda para esse período de várias mudanças e em que tudo é novidade. Quando eu me tornei mãe, eu me apaixonei por esse mundo da maternidade. E aí eu pensei, por que não trabalhar com esse assunto que é tão gostoso, com tão prazeroso que é a maternidade? Então eu e minha sócia pensamos em montar uma consultoria materna para a gente trazer o apoio, dar auxílio, ajudar as mães, principalmente as mães de primeira viagem. Desde o início do projeto, no ano passado, foram atendidas cerca de 20 gestantes. Teve oficina, inclusive, fora de Uberlândia. A gente ajuda a montar um enxoval, organizar o quartinho, ter orientações sobre parto. A gente até tem um curso de gestantes que a gente faz com três assuntos, que é muito importante. Os primeiros cuidados com o bebê, os primeiros socorros e a amamentação. Eu nunca cuidei de criança na minha vida. A gente não estava planejando. E hoje elas dão o suporte que eu preciso. O acompanhamento da gestação é indispensável. A doutora Camila aconselha ainda que o pré-natal seja feito, inclusive, antes da mulher engravidar. O ideal seria que toda mulher se preparasse para virar mãe. Então ela deve procurar o ginecologista pelo menos três meses antes de parar o anticoncepcional. A gente recomenda que se faça uso de uma vitamina muito, muito importante, que se chama ácido fólico. O ácido fólico previne a anencefalia, que é o bebê nascer com defeito na calota craniana. E que nasce com o cérebro exposto. É uma coisa muito grave. E ela é evitada com uma simples vitamina. Então, essa vitamina tem o momento certo de ser tomada, que é três meses antes dela engravidar. E mantendo nos primeiros três meses. Outra questão muito importante é a alimentação. E não é só porque a paloma está grávida de trigêmeos que ela precisa dessa atenção. São todas as gestantes. As recomendações gerais é comer de três em três horas, fazer uma alimentação bastante rica em legumes, verduras, frutas, sementes, como por exemplo a linhaça, a chia. Então cada gestante tem um hábito, tem um gosto diferente. Por isso que é importante padronizar esse atendimento e fazer algo individualizado. Ganho excessivo de peso pode trazer vários problemas de saúde para essa grávida e para o seu bebê. Se ela ganhar muito peso, ela pode ter dificuldades no parto, porque o bebê também tende a nascer, não obeso, mas o que a gente chama de macrossômico. É aquele bebê que é lindo na maternidade, porque ele é bochechudo, ele é grandinho, mas ele dá problema para nascer. Ele é um parto mais difícil, o bebê macrossômico que a gente fala. Então o excesso de grande peso dá o macrossômico, ele dá mais chance da gestante ser diabética. Aumenta a chance de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Então, ou seja, ela precisa se alimentar bem. Ela tem que ficar dentro dessa meta do controle de peso. Passado o susto de saber que está grávida de três crianças, um misto de ansiedade e alegria toma conta da gestante, que agora só pensa em aproveitar a fase, né Paloma? Hoje a gente sabe que Deus manda para a gente e a gente vai dar conta. Assim. Assim.